Começando o calendário semanal do Free Fire, não pule esse vídeo porque essa semana tem loja misteriosa e a volta de mais 3 skins do Top Criminal, então se liga só. Começando por hoje que chegou o bússola de prêmios, trazendo o Top Criminal verde e também o emote do bandeirão. Chegou também o bônus de 110% de recarga meu mano, através dos sites, então corre e aproveita. Amanhã sábado chega uma loja misteriosa da parceria do Free Fire com o La Casa de Papel mano, olha isso que doideira. Chega também um evento de recarga para você pegar o novo pet, que é essa coruja aí, o Arita. Também teremos o desconto no Torre de Token, 50% de desconto para você pegar o punho ou a skin. Na segunda-feira compartilhe e ganhe, aparentemente teremos um evento para a gente ganhar essa skin de Vector, que é a skin Manda Chuva. Também na terça-feira teremos um Escolha Royale com a volta dessa skin aí ó, da Incubadora da 12 Nova mano. Na quarta-feira finalmente chega o evento Esquadrão dos Espíritos, trazendo a skin do Top Criminal azul, a roxa e a amarela. É um evento um pouco difícil, eu vou fazer um vídeo explicando sobre ele só. E na quinta-feira chega a Loja do Desejo, trazendo mais uma skin da 12 Nova mano, se liga só, essa skin insana aí. Comenta aí que dia você mais gostou, deixa seu like e não esquece de seguir para não perder nenhum vídeo. Tamo junto e grande abraço. Tchau.